Gideões Missionários da Última Hora não é apenas um congresso de 10 dias, mas sim uma entidade missionária que atua o ano inteiro enviando missionários para os quatro cantos da terra. Realizamos missões no mundo há 38 anos e atualmente mantemos com sustento mensal mais de mil famílias de missionários em 43 nações com 64 projetos em ação. Uma obra séria de evangelismo e assistência social que conta com a sua ajuda para continuar indo avante. Una-se a nós! Seja você também um Gideão contribuinte! Seja um cristão, mas preparado para expressar a sua fé. Estude a Palavra de Deus com mestres capacitados Faça cursos completos de Teologia, Hebraico Bíblico, Preparação para a Escola Dominical. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores A maior escola de teologia online do Brasil Meus amigos, irmãos em Cristo Jesus Eu faço o convite para que você que nesse momento está assistindo essa programação possa visitar as nossas mídias sociais O nosso Instagram, você possa também se inscrever no nosso canal do Youtube O nosso Facebook, você possa estar ligado em tudo aquilo que está acontecendo aqui Hoje em dia, o Brasil e o mundo ficam bem perto, né? Através das redes sociais, através da internet Nós podemos estar juntos e sentindo o avivamento O avivamento que acontece aqui no Ceará Você sentindo aí no sul do Brasil, você sentindo no exterior E nós podemos estar mais juntos Então, participa conosco, se envolva na obra E não esqueça, nós somos Igreja do Senhor Jesus E nós somos Pentecostais até o final Fica na paz Meus queridos, a paz do Senhor Jesus Aos pés do jeito que está, abra as vossas Bíblias A carta escreveu Paulo a Filemón Glorificado, exaltado, seja Jesus Versículo de número 1 Antes do livro dos Hebreus Glorificado, seja ao nome do Senhor Quem achou diga, eu achei Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo Eu, irmão Timóteo Ao amado Filemón O nosso cooperador Pode se assentar, por gentileza Queridos A carta a Paulo escreve a Filemón Vai relatar uma história Sobre um personagem bíblico Que fala Aonde ele é um escravo Se você Que conhece de Bíblia E conhece de história Você vai saber Que Filemón Foi em uma das viagens De Paulo Sua segunda viagem missionária Ele passou pela cidade De Colossos E ali Fez um ponto De pregação Pregou o Evangelho Numa cidade E ali Deixou um ponto De pregação E ganhou uma família Para Jesus Cristo Deu continuidade A sua viagem Foi para a frente Todos nós sabemos Que Paulo sofreu As marcas Das consequências Da perseguição Por causa Do nome De Jesus Cristo Se você Analisar a Bíblia Você vai ver Que Onésimo Que agora É um escravo Comprado Permitido Pela lei de Roma Ele agora Está dentro Da casa De Filemón E preste atenção Que Filemón Vai dar oportunidade Para ele Não tratando ele Como escravo Dando oportunidade De adorar a Jesus Mas ele Não quer saber Filemón Pega confiança E Onésimo Filemón Começa A dar oportunidade A um membro Tratando ele Como um membro Da família Vai dando oportunidade E confiança Vai dizendo Para ele Aqui você Não é escravo Aqui você Tem liberdade Você é comprado Como escravo Mas eu não Te trato Como escravo Fica tranquilo Onésimo Você tem A mesma liberdade Que a minha família Ei Filemón Vai fazer uma viagem Pegou confiança E Onésimo Vai entregar Tudo nas suas mãos Filemón Para quem não sabe É um empresário Gosta De mexer Com certos tipos De empresas E quando ele viaja Ele confia Irmão Alisson Sobre Onésimo Onésimo Começa A premeditar Dizendo Como é que eu vou fugir Como é que eu vou agora Largar esta casa Teve oportunidade Para aceitar Jesus Não aceitou Teve oportunidade Para adorar Deus No ponto de pregação Não adorou Teve oportunidade Para ser um membro Do corpo de Cristo Não quis Porque tem livre Abírtor Agora imagina Quando ele está Premeditando E Deus Começando A olhar Dizendo Eu tenho Projeto Na vida De Onésimo Mas não posso Forçá-lo A me aceitar Então Eu vou deixar Ele continuar A sua premeditação Deixa eu te dizer Uma coisa Tudo que premedita Fique tranquilo Satanás Ajuda a fazer Mas não Ajuda a esconder Você está entendendo? Eu vou repetir Para você Da glória Satanás Ajuda a fazer Mas não Ajuda a esconder A premeditação Imagina agora Deus olhando Eu usei meu servo Para passar lá E deixar um ponto De pregação Será que nesses dias Tem pregador Ainda de ponto De pregação? Será que ainda Tem cantor De ponto de pregação? Será que tem gente Ainda que vai Para o ponto de pregação? Deixa eu dizer Uma coisa Se Paulo Foi para o ponto De pregação Quem é você Para não ir Para o ponto De pregação? Imagina Paulo Olhando aquela situação Mas agora Ele está dentro Da cadeia de Roma E agora Ele precisa Irmão Imagina Ele precisa De orações Ele precisa De ajuda Onesmo Dizendo Lá vou eu Arrumou as coisas Imagina Pastor Lacerda Quando ele arruma As coisas Está indo dizendo Consegui escapar Enganei o homem Que me deu oportunidade Enganei o homem Que me tratou Como membro da família Enganei a pessoa Que me deu oportunidade Para adorar a Jesus Cristo E eu não quis Irmão O congresso é missionário Então pregue missão O congresso é missionário Então fale de missão O congresso é de missão Então fala Sobre questões De missões Então deixa eu te dizer Uma coisa Quando Paulo Ele entra Aleluia Paulo está lá Pregoando Dentro da cadeia Paulo está indo Quando sai da sua cela Está cantando Os louvores da harpa Paulo está pregoando Dentro da cadeia Como mesmo Ele prega Fora da cadeia Porque para Paulo Como ele Teve um encontro Com Jesus Cristo Para ele Qualquer lugar Para falar de Jesus Ele está no lucro Tem uma pergunta Que as pessoas dizem Como você está Irmão Ronieri Eu digo Estou melhor do que eu mereço Imagina Pastor Elcio de Assis Ele perguntando Para as pessoas Você quer Jesus E as pessoas dizendo Não quero Tudo bem E ele começa A pregoar Dentro da cadeia Mas o número Vai crescendo Dentro de Roma Roma é a cadeia Mais perigosa da Europa Imagina agora Todo mundo dizendo Vamos acabar com Paulo Mas quando Deus Tem projeto Na vida de alguém Irmão Ele pode fugir Ele pode premeditar Ele pode correr Goveia Ele pode ir para onde Ele quiser Deus não quer saber Da tua premeditação Deus quer saber Do projeto Que ele tem Na sua vida Eu vou repetir Porque você não entendeu Quando Deus Tem propósito Na vida de alguém Não importa A sua premeditação Ele já tem Um projeto E já tem Alguém lá na frente Esperando você Dizendo Eu não abro mão De você Eu não abro mão De você Eu não abro mão De você Você vai ser importante Para a minha obra A missão Precisa de você Onésimo Você vai correr Mas eu não vou deixar Escute bem Escute bem Quando ele chega No porto de Roma A blitz romana Diz O avará por favor Aqui é documentação Passaporte Quem é você Quem é o seu dono Fugir Preso Vamos para Roma Qualquer bandido Temia a cadeia de Roma Quem já teve Roma Sabe do que eu estou falando Qualquer bandido Temia a cadeia de Roma Assim como Os bandidos Na época antiga Temia o Carandiru E de repente Agora Ele está sendo levado Imagina o filme Que está passando Na sua cabeça Ele dizendo Eu tive oportunidade No ponto de pregação E eu não aproveitei Não fui tratado Como escravo Fui tratado Como membro da família E virei as costas Para a família Que me amou De verdade Quem sabe Eu estou pregando Para alguns Onésimos Que estão fugindo Do seu Senhor Jesus Cristo De Nazaré Quem sabe Estou pregando Para alguns Onésimos Que estão saindo Da direção Que Deus já escreveu Para eles Eu não vou mandar Você levantar a mão E nem você da glória Eu não tenho essa mania Mas deixa eu te dizer Uma coisa O Espírito de Deus Pastor Maurinho Ferreira Estava olhando A frente E quando ele Toma essa atitude Ele está indo preso Imagina ele indo preso E vendo aquelas celas Imagina ele entrando E dizendo Acabou para mim Para quem não sabe O foragido Ele era digno de morte Uma vez entrava Não saia mais Uma vez que entrava Na cadeia Não saia mais Ele diz Acabou para mim A sentença é a morte Mas o que ele não sabe Que Deus é especialista Em mudar a sentença de homem O que ele não sabe É que Deus é especialista Em mudar a sentença de homem O que ele não sabe É que ele é especialista Ai meu Deus do céu Eu estou sentindo A presença do Espírito Santo A sentença é a morte Imagina os cartazes Na cidade de Colossos Onésimo Traiu o seu Senhor Fugiu da onde era amado Da onde não era tratado Como escravo Imagina a decepção De Filemão Porque confiou nele Imagina a decepção De uma pessoa Que acreditou Numa pessoa Que quando era escravo Deu oportunidade De mudança de vida E ele não quis Agora está dentro de Roma Mas tem um homem Que está preso lá E ele não está preso lá Sem direção Eu vou repetir Para você entender Ele não está preso lá Pastor Vomir Pastor Emissionário Evelize Sem direção A uma direção Do céu E a direção Do céu Aleluia Já estava projetado Pelo lado De dentro do céu Dizendo Eu quero Onésimo Custe o que custar Eu quero Onésimo Custe o que custar Ninguém quer ele Eu quero ele Vou matar ele Eu vou dar vida Para ele A sentença é a morte Eu vou pagar A dívida dele Você não está entendendo Eu vou repetir Chegou a hora De você carregar Algo Onésimo E dizer para ele A perdão para você Onésimo Alguém vai pagar A dívida de Onésimo Aqui hoje Estão querendo matar E Deus está querendo dizer Eu vou dar vida Onésimo Como que está a sua vida Aí dentro da cadeia de Roma Está fácil não Mas parece que eu posso ver Paulo No culto Que ele faz Ao dia a dia No pátio da prisão E quem sabe Ele cantou aquele louvor Assim Alex Foi na cruz Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia Eu vi Meus pecados Castigados Em Jesus Aí Onésimo Já escutei esse louvor Tem Agonésimo Na sua casa Tem Agonésimo Na sua família Há uma cruz Moisés Melo Que Jesus está dizendo Eu paguei E ninguém vai lembrar Do seu passado Imagina Brito Ele dizendo Eu conheço Espera aí Eu preciso saber Quem é esse homem Eu conheço essa voz Você viu quem cantou esse louvor Por favor Fala pra mim Quem foi? Ah, está ali Paulo Oh, Paulo Filemão falou tanto de você Lá no ponto de pregação Que quando você passou lá Você ganhou ele pra Jesus Que você mostrou um Jesus Que perdoa pecado Você falou de um Jesus misericordioso De um Jesus que paga o preço Pelo pecador Eu queria Uma chance Eu já sei que eu vou morrer Aí, Paulo Que é Jesus, Onésimo Dobre o joelho Todo mundo no pátio Dobre o joelho Senhor Jesus Onésimo está entregando a sua vida Aceite ele Mas quando o Paulo vê Onésimo O Paulo fala Esse Onésimo era eu Eu vou investir Onésimo Sem saber o retorno Eu vou investir Onésimo Sem saber o retorno Que vai ser pra ele Tem muita gente Que investe Querendo retorno Eu quero ver você Investir num ser humano Que você não tem certeza Da mudança dele Eu vou repetir Eu vou repetir Pra você entender Eu vou repetir Pra você entender Queridos Você não entendeu Aleluia Eu quero ver você investir Como você Pastor Moisés Já investiu vários seres humanos E ele te deu decepção depois Aí você investiu nele Mas ele me decepcionou Aí você foi lá Investiu de novo Investiu três Investiu quatro Assim é Jesus E segundo a Coríntios 5,17 Em que as coisas velhas Se passaram E tudo se fez novo Novo, 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 novo Quem é você pra julgar? Quem é você pra julgar? Quem é você pra julgar? Ao leão da tribo de Judá Você vai julgar ainda? Você faz pré-julgamento Vivemos tempos de pré-julgamento Mas onésmo outra hora É inútil Onésmo outra hora Não vale nada E quanto vale alguma coisa? Alguém vai querer ficar do lado dele? Não é o mundo do interesse Que nós estamos vivendo hoje? Não é o mundo da aparência? Que o título vai à frente E depois vai o nome? Ah, você não entendeu? Eu vou ser mais simples pra você Vou falar, pastor Lucas Eu vou ser mais simples O título vai à frente Mas deixa eu te dizer Uma coisinha bem simples Na Bíblia Missão, né? Vamos lá Paulo Prisioneiro de Jesus Cristo Pera aí É apóstolo Paulo que está dizendo? Então ele tinha que dizer Apóstolo Paulo Ele não Prisioneiro de Jesus Cristo Paulo O seu nome É maior Do que o seu título Ei, ei Você não está entendendo? Deixa eu ser mais simples pra você Tiago Eu Irmão Em Cristo Jesus Ele não está dizendo Tiago Eu Tiago Irmão de Jesus Eu Tiago Servo De Jesus Cristo O título não pode ir à frente do nome É o nome que vai na frente do título Eu vou repetir Tem muita gente usando o título pra chegar a alguns lugares Mas o nome é maior do que o título 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 O seu título rasga O seu título cai Mas o nome que está na identidade Ninguém apaga Valorize o nome que você tem Já recebi muitos homens de Deus na minha casa Professor Carvalho, Pastor Elcio Vamos lá Todos são tratados iguais O café que eu dou para o Elcio Eu dou para o Carvalho Para de fazer excepção de pessoas Para de fazer diferença das pessoas O título dele não é maior do nome de Jesus Cristo O nome de Jesus é maior do que o título O nome de Jesus é maior do que o título O nome de Jesus é maior do que o título O nome de Jesus é maior do que o título O nome de Jesus é maior do que o seu título Eu vou falar O nome de Jesus Você pega Você vai O seu nome vai ser lembrado Quem pega Quem pega Quem pega Inútil Pastor Moisés, é inútil Agora Olha como o Cláudio é útil hoje, hein, Pastor Moisés O senhor esperava que ele seria o que ele é hoje? Nunca, né? Será que é minha esposa que vestiu em mim Oito anos orando pra Jesus me salvar? Quando eu andava pelas ruas de Baroeirica e Carapicuíba, Pastor Moisés Daquele jeito que o senhor sabe Minha esposa dizia, vamos pra igreja Dizia, para com esse negócio de igreja, mulher Não tem negócio com igreja, não Se Deus fosse tão bom Não deixava matar meu pai, que era um trabalhador e morreu Com três tiros nas costas, indo trabalhar Então eu tinha essa indagação E ela ali, de joelho Mas um dia eu cheguei E ela disse assim, lá na consagração Deus Falou pra mim Que você vai ser um servo do Deus Altíssimo Não falou que eu ia ser pregador, tá? Ó, presta atenção Por que que você quando já aceita Jesus Já fala que vai ser pregador? Por que que você já aceita Jesus Você já fala que você vai ser cantora? Por que que você já aceita Jesus Já diz, eu vou ser alguma coisa? No título de servo de Deus Não tá bom pra você? O título de servo de Deus Não tá bom pra você? O seu nome é maior do que o título Que você quer carregar nas costas? O nome que Deus te deu Tá escrito no livro da vida E ninguém pode apagar É o nome que tá escrito Não é o título O que tá escrito é o nome Não é o título, pastor Lacerda Vem aqui Ô diretor da cadeia Dá pra você mudar o Nesbo pra minha cela? Tudo bem Vou fazer a remoção Faz a documentação Lá vai o Nesbo Eu quero aprender Tá com sede agora A morte deu um susto nele Deus é especialista E dá em susto E quem quer fugir de Deus? Como assim? Lembra de Jonas Quis fugir Deus diz Eu vou botar ele lá Nas estranhas dos quintos dos infernos E ele vai ter que clamar Das profundezas do inferno Porque senão Eu não vou Ver ele Eu vou dar um susto nele Pra ele fazer o que eu quero Aí Deus dá um susto Aí Deus vota ele Aonde ele não queria Sabe o que Deus tá dizendo? Você não quer Mas eu quero Você não pode Eu posso Você não vai Eu vou Você não faz Eu faço Abaixa a bola um pouquinho E para de usar seu título E começa a usar o seu nome Ou seu nome tá sujo Você não pode usar ele Só não usa o nome Quem tem o nome sujo Só não dá cheque Quem não tem cheque Sujou o nome Pra alguma coisa Aí não pode usar o nome Mas o que me chama a atenção Senhores É que Paulo agora vai confiar Vai investir nele Vem cá Vem Vou investir em você E Paulo diz E gerei ele nas minhas Nas minhas Nas minhas Eu tô pregando pro povo inteligente Conhece de Bíblia Nas minhas Aí Paulo gerou na prisão Pra gerar Tem que ser uma gestação de nove Como que eu sou pai de seis filhos? Então eu posso te dizer, né? Com a mesma mulher Fica tranquilo Tudo bem? Faz dois meses Minha mulher perdeu um bebê Dentro da barriga Que já estava morto Hás dois meses Estava de três meses Pra quatro meses Fase não se pula Fase se vive Viva a fase Que Deus está preparando pra ti Eu conheço o Alisson Quando ninguém conhecia ele Mas andava junto Agora o Alisson Deus exaltou ele Glórias a Jesus Foi no casamento dele Coisa linda Louvado seja Deus Mas deixa eu te dizer uma coisa Você tem coragem De investir numa pessoa Que está decretada a morte? Você tem coragem De investir numa pessoa Que não tem como Te trazer benefícios Que ele já está decretada a morte? Sim ou não? Seja sincero Olha que silêncio gostoso É isso que eu quero Pra você entender Que missão Você investe E você não sabe o retorno Missão Você dá E você não sabe Se vai dar certo Missão Você faz E você não sabe Se alguém vai dar continuidade Missão Você manda E você não sabe Se a pessoa está usando o dinheiro Corretamente Missão Você manda Pra aquele que está lá No fim do mundo Você não sabe Se ele está fazendo corretamente Mas você está crendo Que o investimento Uma hora vai dar fruto Você crê Que o maior investimento Qual que é o maior investimento De Deus Alguém sabe Qual que é o maior investimento De Deus São o ser humano Então nós temos que investir Será que você crê Em qualquer coisa Finalista pra ir embora Aí na hora de ir embora Ele diz Estou indo embora Obrigado Deus abençoe Paulo Você me ajudou Sou servo de Deus Estou indo embora Pra outro lugar Aí Paulo diz Você não vai pra outro lugar Não, 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 não Você tem que se resolver Com a lei Ah, você não entendeu Você tem que se resolver Com a lei Mas por que? A lei de Roma Você tem que ir lá No seu Senhor Então Pra me mostrar Que eu confio em você E eu vou investir em você Eu vou fazer uma carta Ó Vou fazer uma carta Pro seu Senhor Pedindo Pra te receber Não como escravo Mas agora Como irmão Em Cristo Jesus Como que é? Aí Paulo começa Vou ler aqui Vou ler pra vocês Ó, ó, ó Lê aqui Alisson Lê aqui Lê aqui Alisson Lê aí Do versículo Vamos pra frente Paulo Prisioneiro de Jesus Cristo Irmão de Timóteo Ao amado Filemón Nosso cooperador E a nossa amada Afia Arquipo Nosso camarada E a igreja que está Em tua casa Graças Graças nos dou Da parte do nosso Deus Nosso Pai O Senhor Jesus Cristo Graças dou Ao meu Deus Lembrando-me Sempre de Ti Nas minhas orações Ouvindo o Teu amor Da fé Que tens com o Senhor Jesus Cristo Para que todos os santos Para que toda a comunicação Da Tua fé Seja edificada No conhecimento De todo o bem Que há em vós Por Jesus Cristo Tive grande gozo E consolação Do Teu amor Porque Por Ti Ó irmão As entranhas dos santos Foram recriadas Por isso Ainda que tenha em Cristo Grande confiança Para Te mandar O que Te convém Todavia Peço-te que antes Por caridade Sendo eu Tal como sou Paulo O velho Peraí Paulo o velho Obrigado Alisson Não é o apóstolo Paulo? Paulo o quê? Paulo o quê? Então ele não colocou O título dele Para barganhar Com o Filemão? Tem muita gente Barganhando com o título Irmão Sua casa vai cair Irmão Porque o nome É maior do que o título E ninguém pode parar isso O nome é maior do que o título Ninguém pode parar isso Paulo É o velho Prisioneiro Fica aos pés Por gentileza Segunda coisa Fugitivo por um tempo Fugitivo por um? Fugitivo por um? Fugitivo por um? Sabe o que é gostoso Senhores? Que as pessoas Pegam o microfone E eles querem Ficar batendo Em pessoas E obreiros Dando pauladas Sabe? Não sei aonde Ele quer chegar com isso E fica Atingindo Como que eu vou atingir O professor Carvalho Júnior Que tomou café na minha casa Uma pessoa que eu vi pregar E eu aprendi Fizemos live Hein Carvalho? Nunca fez live Carvalho na vida Fizemos aquele dia Eu tive que quase Forçar ele Faz uma live aí Carvalho Mas pastor Ô pastor Carvalho Preste atenção Paulo Está dando um exemplo De missão pra nós Que o nome dele Só vale alguma coisa Porque Jesus Visitou ele Tem algum onésimo Aí hoje Que quer voltar pra Jesus? Vou usar meu tempo Pra salvar a alma Não pra fazer barulho Não pra fazer barulho Tem algum onésimo aí Que quer voltar pra Jesus Agora e Deus Tá dizendo Volta que eu vou pagar A sua dívida Sai do seu lugar agora E vem aqui à frente Que eu quero orar por você Sai rápido Da onde você estiver Vem aqui Aí ó Já voltou uma onésima aqui Você pode dar glória a Deus? Você pode dar glória a Deus? Vai rápido Vai rápido irmão Não tenho muito tempo Venha logo Deus tá te chamando Mas outra alma Você pode dar glória a Deus? Tá vindo ali Vem minha filha Segunda Coríntios 5,17 Ei que as coisas velhas Se passarem E tudo se faz novo A partir de hoje Amós capítulo 3 De número 3 Andarei dois juntos Se não tiver de acordo O Salmos 84 Do versículo de número 7 Pra mim é um dos versículos Que eu mais amo Que quando o peregrino Ele passava pelo vale de Baca Sentido Aleluia Jerusalém Havia um versículo Que perguntava E as pessoas perguntavam Pra ele dizer Como que você tá indo peregrino? Aí o peregrino Mesmo ferido Mesmo angustiado Mesmo maltratado Ele dizia Estou indo de força Em força Pra Jerusalém Estou indo de força Eu vou repetir Que você não entendeu Eu estou ferido Mas estou indo de força Em força Eu estou cambaleando Mas eu estou indo De força Em força Tem mais alguém? Eu espero você vir Eu tenho mais 3 minutos E 26 segundos Eu espero você vir O Onésimo Que quer voltar pra Jesus Aonde você estiver E atrás Saia do seu lugar E vem aqui Pra aceitar Jesus agora Eu preciso que você venha Na hora de ir embora Paulo Dá uma carta pra ele E começa agora A escrever O versículo final É o que eu mais amo Presta atenção Saúda Dá glória Dá glória Dá glória Dá glória a Deus Sabe o que eu acho interessante? Que ninguém dá mais glória Quando Jesus salva Ninguém fala mais em língua estranha Quando Jesus salva Ninguém dá mais pulo Quando Jesus salva Será que alguém está alegre Por essas almas Que estão aceitando Jesus Cristo Em nome de Jesus Deixa eu ver irmão Tem rajado de língua aí? Tem glória 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 por essas almas? Tem mais alma aí? Jesus está dizendo Vem aqui Está vindo ali Vem logo Vem logo Vem logo minha filha Vem logo 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 Ô miara Chura Aí Onésimo Dá um abraço aqui Elson Não fica com essa cara De bravo não Aí Elson Paulo abraça Onésimo Vai lá filho Mas começa De onde foi o erro Tá bom? Volta lá Dá uns dois mil quilômetros Pega o barco E desce em Colossos Vai lá Você acerta com ele Está aqui a carta Eu estou confiando em você Vai lá Pegou a carta Tem mais gente aí Vem logo Pegou a carta Saiu da prisão Imagina a alegria Desceu no porto Pegou o navio Para a cidade de Colossos Mas quando ele Bota o pé no porto As pessoas conhecem ele E tem gente Que não perdoa Quando a pessoa falha Tem gente Que não dá mole Qualquer falinha Já quer matar o cara Agora imagina Quando ele chegou As pessoas dizem Olha o fugitivo aí E ele aqui Cabeça erguida Olha o bandido Que enganou a família De Filemão E ele aqui A carta Imagina Pastor Davi Pastor Ismael Imagina Aí Cabeça erguida Presta atenção aqui Presta atenção Cabeça erguida Está vindo mais alma aqui Glória a Jesus Você pode dar glória a Deus Pode dar glória a Deus Aí chegou Está passando Passando Todo mundo Olhando Imagina as pessoas Das janelas É Traiu a pessoa Que te deu oportunidade Né Onés Sua casa Uma hora ia cair Mas o que as pessoas Não sabem Que Onés Não teve um encontro Com Deus Você não entendeu Jesus não vai abrir mão De você Minha filha Jesus não vai abrir mão De vocês Por causa da falha De vocês Jesus não vai abrir mão De vocês Por causa do erro De vocês Fala por quê Fala por quê Perdoado Está os vossos pecados Vai-te em paz E não peques mais Imagina Onés Quando chega Na casa de Filemão Ó Cinco segundos Ô de casa Quem é? Primeira coisa Escravo por um tempo Fugitivo por um tempo Agora vai ter que ser irmãos E amigos Para sempre Está preparado Para perdoar Quem te traiu? Está preparado Para perdoar Quem te enganou? Aí Filemão Supostamente Os dois personagens Arf e Arf Pode ser filho E pode ser também A mulher Oi Imagina um susto Quando abre a porta Entrega a carta Quando entrega a carta Ô o que você está fazendo aqui Você fez mal para a minha família Você fez mal para a minha casa Você quase acabou com a nossa família Que papai quase ficou em depressão Chorando de noite Você não sabe as mãos Que papai chorou Porque tu entregou e confiou em você Aí ele fala Só me dá uma oportunidade Calma Lê a carta Lê a carta Lê a carta Lê a carta Aí Está lá Ei Levante as duas mãos É a primeira vez que eu peço É levantar as duas mãos Mais alto Levante as duas mãos Por favor Não é jargão de pregador não Irmão Deus abençoe Meu pastor Masinho Barbosa Que é lá do setor 42 Eu sou copastor lá Ali Da Assembleia Deus do Ministério Belém Deus abençoe Pastor Tiago Barbosa São os meus pastores Aonde eu estou ali Trabalhando para Jesus Mas deixa eu te dizer uma coisa O versículo que eu mais gosto É o final E eu acabo aqui Já entrego o microfone E vocês mandam fogo Fala Qual é Quando ele coloca Se porventura Tiver Alguma dívida ainda Coloque em minha conta Que quando eu sair Eu pago Pai, Senhor Jesus Povo de Deus Eu aposto Luiz Henrique Quero fazer um convite Para que possamos estar juntos Em grandes congressos Em grandes conferências de poder Que nós faremos aqui No nosso estado do Ceará Inauguramos há pouco tempo atrás Uma das maiores catedrais De avivamento do Brasil Uma catedral para 25 mil pessoas sentadas 40 mil pessoas em pé Você pode imaginar Tremendo tudo A glória de Deus descendo E muitas famílias sendo impactadas Então, pastor Você Você que é ministro do Evangelho Você, meu irmão Me assiste nesse momento Eu faço o convite Para que você venha conhecer De perto O nosso trabalho Um trabalho Que envolve a ação social Onde muitas pessoas Têm sido recuperadas Do tráfico Da bandidagem Da droga Do alcoolismo Muitas famílias Têm sido restauradas Pelo poder de Deus Então venha Venha estar conosco Venha participar Dos nossos congressos Das nossas conferências Venha estar conosco E conhecer mais de perto O nosso trabalho Eu fui liberto Do vício da cocaína Eu fui curado De transtorno bipolar Depressão em alto grau Sim, o Senhor Jesus Me tirou da lama Da sarjeta E fez de mim Um ministro do Evangelho Para que eu pudesse Proclamar A verdade Que liberta A unção O poder que desce do céu Que cura E que transforma as pessoas Que muda o temperamento Que transforma no caráter Então venha Você fazer parte Desse grande avivamento Está aí o nosso endereço Vou estar passando imagens aí Que você vai Se alegrar Com o que Deus está realizando Aqui no nosso estado Um grande abraço E aguardamos você aqui Fica na paz A igreja vem Vem E aguarda você aqui no nosso estado E aguarda você aqui no nosso estado